Eu fui voar, eu fui galão verde de cura. Qual é o sonho? Tá escrevendo. E você, já sonhou? Já sonhou hoje. Qual foi o seu sonho? Palavra. Então, você quer fazer o seu sonho voar? A gente pode? Sim. E você quer fazer o seu sonho voar? E aí? Tudo bem, vocês? Obrigado. Oi? Ah, sim, quero que vocês vão chegar lá. Tá, eu tô aqui na Lapa, eu devo... Quanto que você falou? Quatro, três... Me dá o toque na hora que vocês chegarem e saírem que eu vou pra casa. Um beijo. Um beijo. Ah, vai, vai, vai. Oi? Oi? Não deu o nó aqui? Não deu o nó aqui? Ai, mas peraí Céssimo, agora aqui está com passões Céssimo, agora aqui está com passões Céssimo, agora aqui está com passões